Se você não me ama pra ficar chuveiro Me faz ser prisioneiro dentro de você Piscina corretada na falta de um beijo Estou aqui morrendo sem poder morrer Por que não mandei-me ir embora? Não me joga fora da sua vida Amor, não quero esforçar A galera da Caliça conhece Eu quero ouvir você! Sim! Pra que sofrer, pra que chorar? O que? Se você não me ama pra ficar chuveiro Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Pra que sofrer, pra que chorar? Bom demais! Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Isso é Cosinha e X-Papai E banda Caliça Vamos lá, Chibinha! Assim! Mas a vida ensina e a gente aprende Que nada é pra sempre, tudo tem um fim Eu sei que acabou, mas ainda me empreende Quando diz que me ama por pena de mim Por que não mandei-me ir embora? Sabe tudo? Mas a sua vida Amor, não quero pura esmola Que sabe cantar! Sim! Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar O que? Me deixe voar Pra que sofrer, pra que chorar? Sabe tudo! Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Isso é Banda Caliça e Colinho de Babói E nove de lua promoções Sim! Por que não manda eu ir embora? Não me joga fora da sua vida Sim! Tá palminha na mão Se soa, se soa no caminho Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Pra que sofrer, pra que chorar? Se você já não me quer mais Abra essa gaiola e me deixe voar Me deixe voar Se você já não me quer mais